Porque enquanto a situação aí das estradas já estão com o eixo suspenso não sendo cobrado, tem muito caminhão que tá começando a fazer a redistribuição de combustível nas cidades. Arassatuba foi a última, viu? A última das três principais a receber combustível. Março Adalto tá em um posto pra conversar com a gente. Adalto, bom dia pra você. Tem previsão de quando tudo volta normal, de quando os estoques estarão aí com a capacidade máxima? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Até segunda-feira, viu? Casa Grande deve estar tudo normalizado por aqui. Arassatuba tem 55 postos de combustíveis e de acordo com a Sincopetro, 50% deles foram abastecidos hoje. Você antecipou que nós estamos em um posto aqui na Avenida Brasília, em Arassatuba, e inclusive tem agora, tá acontecendo o abastecimento de 5 mil litros de gasolina. A gente chegou junto com o caminhão-tanque e tá abastecendo aqui pra garantir a semana dos arassatubenses. A Sincopetro também divulgou a lista dos preços praticados em toda a região. E Arassatuba encabeça a lista do litro mais caro de gasolina. Tem posto aqui na cidade cobrando R$ 4,89 pelo litro. Presidente Prudente cobra R$ 4,59 e lá em Rio Preto o preço mais caro praticado é de R$ 4,70. O álcool mais caro da região é o de Presidente Prudente, onde tem posto cobrando R$ 3,77 pelo litro do etanol. A Arassatuba e Rio Preto empatam aí. O valor mais caro cobrado por lá e por aqui também é de R$ 2,89. A boa notícia, como eu disse, é que pelo menos aqui em Arassatuba, a situação deve se normalizar até segunda-feira, quando 100% dos postos serão abastecidos. Casa Grande. Olha, Adalto, eu me recuso a abastecer esse valor, viu? R$ 4,89 em alguns lugares. Eu prefiro esperar o tanque chegar no bafo, como costuma dizer popularmente, do que pagar esse valor, porque está inaceitável, né? Tem toda aquela questão que teve o represamento aí dos combustíveis, agora está tendo a distribuição e tem muito dono de posto que ainda está ali enfiando um pouco a faca. Vamos segurar a onda, né, Adalto? Vamos deixar ali o tanque com que a gente tem, só vamos usar na emergência para ver se esse preço cai um pouquinho. Mas boa notícia, então, que Arassatuba, que foi a última cidade a receber aí das três principais, já está recebendo como o Márcio Adalto trouxe para a gente. Adalto volta daqui a pouco com outras notícias aqui da nossa região. Obrigado por enquanto, Adalto.